Ó, 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 ó A barriga tava malzão, do, 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 do de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de lé Tô no pene na pele, no pene na pele Tô no pene na pele Mas tenta botar camisinha, só que a espirana perde No pene, no pene, no pene na pele Tô no pene na pele, no pene na pele Tava a barriga tava malzão, do, do, do de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de lé Tô no pene na pele, no pene na pele Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha pro ver, a barriga tá crescendo Dizendo André Mendes, o cara O cara do Banco do Olímpico, tá ligado, né? Tô no pene na pele Tô no pene na pele E aí, mano, o Rick TDA? Pra mim tem umas picas danadas Tô no pene na pele Tô no pene na pele A barriga tava malzão, do, 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 do de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de lé Tô no pene na pele, no pene na pele, no pene na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha perde No pene, no pene, no pene na pele, no pene na pele, no pene na pele Tava pega, tava malzão, louco de empilão Acionou uma novinha pra dar um pente de leve No pene na pele, no pene na pele, toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina, eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina, eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro, anda piranha por vir, a barriga tá crescendo Vídeo André Mendes, o cara, o cara do Banho do Olímpico, tá ligado, né? Tô pelo na pele, no pene na pele Tô pelo 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 na pele Obrigado.